Mário, bem-vindos ao colchão d'água, isso é muito gostoso! Ai que delícia! Gente, o funk tá deitado no meu colo, eu tô deitado no membro do doutor André Billy, o terror de deitado no André e o Edu tá deitado no funk. Sabe o que é legal? Se eu balançar, todo mundo balança, né? E o Pê não tá com a... Pera! Eu era o Peral Mouras, entendeu? O Peral Mouras o garoto foi importado. Só fuma assim pra mim, por favor. Peraí, pessoal, isso aqui ó... Peraí, caralho! A cama, o colchão d'água! Porra, é muito amor! Peraí, porra! Eita porra! Se deu a luz, se fudeu! A gente quebrou alguma coisa! Eita! O sabor é louco! Isso estoura, velho! E esse é o melhor vídeo da internet, velho! Como assim? É um coxa... Nossa, os caras levantaram e eu caí, viado! Cê é louco! Cê é louco, parça! Isso é tipo nadar sem se molhar, tá ligado? Esse bagulho é louco demais! Caralho, olha! É difícil levantar essa porra, velho! É difícil! Eu quero levantar! Porra, que iluminação gostosa! Eita, cuzão! Vai, terror, não desiste! Peraí, caralho, agora vai! Tá em pé? Segurou! Eu tô mó gostosa aqui, olha! Mano, para! Não é tão difícil sair! Porra, o terror tá... Ih, fudeu! Eu tô preso também! Ai, ai, tá machucando a perna! Eu também aqui mesmo nessa porra! Foda-se! Eu não vou embora nunca mais! Me tragam comida! Ai, fudeu! Ok, mais uma experiência da festa da Azubo! Um colchão d'água! Foi bem gostoso! Bem gostoso! Mais e bem aqui! Foi bom! Boa! 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 ?' Boa!